Hey gente, tudo bom? Eu sou a Bandinha Mari e no vídeo de hoje eu tô aqui para testar essa nova armadura que veio nessa atualização do Ano Novo Lunar. Então, bora fazer o teste com ela? Começando a jogar a da corrida até o topo, vamos ver se essa armadura vai me ajudar nesse minigame. Vamos lá, tô voando, o próximo pet vai ser a vaca, eita, vamos lá, vamos lá, iai, 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 vou voar agora, ui, vaca de novo, deixa eu ver, vou voando e cair, ai, 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 coelhinho branco, coelho, ai, vou voando, gente, Ano Novo Lunar, vou voltar tudo, não, não, gente, eu tô com medo, yeti, yeti, cadê, ai, eu vou cair, ai, vou ficar aqui, vai, tigre d'água, tigre d'água, ai, voa, aê, vaca de novo, já saiu três vezes a vaca, o que que é isso, gente? Ai, meu Deus, calopsita, 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 voa, ah, não, não precisa voar, não, ai, de novo, seu bichinho, gente, ai, esqueci o nome do bicho, ai, vou voando, será que dá pra chegar aqui? E dá, ó, já, até que essa armadura é boa, hein, gostei, hein, e já tá evoluindo meu dragão lunar, pra quem ainda não viu, já está quase no nível máximo, então, está aprovado nesse minigame da corrida até o topo, agora eu vou pra Crazy Run, só que vou usar sem a bebida, 3, 2, 1, e nooo, vamos lá, será que a armadura vai ser boa? Será que essa armadura vai ser pior? Será que ela vai ser ruim? Será que vai ser mais ou menos? Será que vai ser top? Eu não sei, eu não sei, vamos lá, voar aqui do labirinto, já tô vendo a menina que já tá quase um pouquinho mais rápida aqui, mas pelo menos eu abri a porta verde, ai, gente, eu tô com medo, meu Deus do céu, tô nervosa, ai, também não bateu, ih, bati também, ó, vermelho, ai, mas eu vou, ai, gente, não tem problema se eu ficar em segundo, pois se eu ficar, vai ser mais ou menos pra mim, gente, porque eu não sei, só sei que ela é pouco lenta, e tem uns obstáculos aqui, por exemplo, a parte da água, e é difícil pular e voar também, Agora, cai secreta, 850 moedas, 3 de minhas, e o item, evolui, meu dragãozinho, que fofinho, aí sim, agora eu vou testar com a vitamina, e começou, ó, agora eu tô indo um pouquinho mais rápida, gente, Vamos lá, voa, porta verde, ó, ainda bem, tô voando, socorro, eita, eu caí na hora, tá, vamos lá, nossa, já abriu, já? Tá, ó, louco, é bug, meu Deus, vamos lá, voa essa parte, ai, eu não quero ficar em último, ai, meu Deus, destaco, ai, gente, será que é essa? Ih, vermelha, 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 ih, já ganhou, e a minha bebida da vitamina acabou também, Tá, os dois serão mais ou menos, uma que é sem vitamina e a outra com vitamina, mas eu achei boa essa armadura na Crazy Run, agora eu vou fazer uma coisa diferente, observe, Agora, a diferente, que eu vou usar a do glitch, pegar essa armadura que eu já tinha salvado, e olha, é melhor do que da gravidade zero, era do bug do Harry Potter que eu tinha mostrado esse vídeo, gente, naquele vídeo, na verdade, Aí, olha só, é muito melhor do que da armadura da gravidade zero, que ele voa muito alto, olha isso, gente, dá pra chegar até o sol, mas pena que não tem a lua, porque o glitch roubou ela, oh, que tristeza, Mas eu gostei desse bug também, gente, ficou da hora isso, essa armadura china é a melhor de fazer esse bug pra gente voar muito alto até infinito, bom, agora deixa o cara aqui, agora eu vou guardar, uuuuuh, ai, 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 Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal que é novo e também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Bye, bye!